Ei, meu mano, velho, tô a vir aqui Mete chumbo, filha da puta Tá diga no Mac 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 Ganha que tá chorada, minha planta que é putadinha Você quer fudir, a onda da balinha Parada aqui, irmão jovem Cheia de porquinho Xixou no meu ouvido E adora um pretinho Ganha que tá chorada, minha planta que é putadinha Você quer fudir, a onda da balinha Parada aqui na barreira Cheia de porquinho Xixou no meu ouvido E adora um pretinho Ganha que tá chorada, minha planta que é putadinha Pô, tu vai mamar A praia da lata de lixo Pô, tu vai mamar A praia da lata de lixo Se é crime, corre comigo Pô, tu vai ter um perigo A doidona de balinha e de maconha Tá diga no Mac E depois que ela senta na onda Tá diga no Mac Bota pra brincar Fata na conta Tá diga no Mac Bota pra brincar Fata na conta Vem de dentro baile E hoje tô embraçada Vou fazer várias loucuras Devando na sua vara Bota e não para Bota e não para Vou fazer várias loucuras Devando na sua vara Bota e não para Bota e não para Vou fazer várias loucuras Devando na sua vara Toma, 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 toma safadinha Negra o negro com sua cara Só você tá apertadinha Toma, 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 toma Calma, toma, 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 toma safadinha ты foda, faidinha taRO vi pro moleque 꺼매 sou cara só você tá apertadinha toma, 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 toma esfrega, esfrega toma mica na xereca toma, toma, de ladinho toma, mica no cozin toma, toma u Oz gulho toma, miroca de pato vocês moleque tão vraco igual me taca o caca toma, toma sua cachorra na xere na xere na xere na xere, na xere na xere Na xereca de tesoura Toma toma sua cachorra na xereca de tesoura Esprega, 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 esprega Esprega, 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 esprega Eu viro na sua xereca Caralho novinha, caralho novinha Ebola as pifinas todas, não da tropa todinha Caralho novinha, caralho novinha Ebola as pifinas todas, não da tropa todinha Elas negam e rebolão fazendo covardemente Jogando o corpo pra trás, jogando o corpo pra frente Quando o dia solta o ponto com aquela tabaquecinha Brincar muito, caralho novinha, caralho novinha Ebola as pifinas todas, não da tropa todinha Caralho novinha, caralho novinha Ebola as pifinas todas, não da tropa todinha Hoje aqui no palim vai ter um piratão de CH Aaaaah o dia é que jantar vinte e dois Vai com meta terereca Aaaaah btgngo Hoje aqui no baile, você pode escolher Escolha aí monjos, vou escolher rapazinha, escolha aí tropa Escolha aí TJ22 Você tá meio, você tá cheio Por você tão GG, você tá meio, você tá cheio Por você tão GG Se você é na Pugodiga Quero estragê, mas que você foda porra toda Eu quero cumprir Você tá meio, você tá cheio Por você tão GG, você tá meio, você tá cheio Por você tão GG, você é na Pugodiga Quero estragê, mas que você foda porra toda Eu quero cumprir Não quero saber de nada, que você foda porra toda Se entrar na treta, vai entrar na rola Vai entrar na rola, digo pelo que falou Que você foda porra toda Se entrar na treta, vai entrar na rola Vai entrar na rola, vai entrar na rola Pra te deixar se foda Tadiga no MEC Tiranha que tá jorrada Que a planta que é putadinha Você que quer fudir Na onda da barinha Parada de imão de homens Vem cheia de porquinhos Xixou no meu ouvido E adorar um prendinho, ele ganha que essa churrada E a tropa que é putaria, se que você quer fuzir Na onda da balinha, parada aqui na barriga E aí, meu mano, pera ele doze, e aí, que é? Mete chubo, filha da puta! E se você quer correr o risco Tu vai mamar, a praia da lata de mim Se é crime, corre comigo, se tu vai ter um perigo Tu vai mamar, a praia da lata de mim Me mama rir, ou que que vem? Vai te dizer que tu nunca vai morrer Me mama rir, ou que que vem? Vai te dizer que tu nunca vai morrer Se é crime, corre comigo, se tu vai ter um perigo Tu vai mamar, a praia da lata de mim Onde dia não tá vinte e dois Sabota elas porque elas são piranha Estrela doidona de barriga e de maconha E depois que elas entra na onda Bota pra brincar, papá na conta Bota pra brincar, papá na conta Onde dia tá bota elas? A tropa tá bota elas? Arrança ela pro ver que mete o piro nas cadelas Arrança ela pro ver que mete o piro nas cadelas Onde dia tá bota elas? A tropa tá bota elas? Arrança ela pro ver que mete o piro nas cadelas Vinte e dois do baile que hoje tô embraçada Vou fazer várias loucuras, pepando na sua para Toma, 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 toma safadinha Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma 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 Tom Toma cita soma um hes gosto de quatro Hoje mexemişen tão fraco e vou te sacar o caralho Toma toma sua cachorra naxher, naxher, naxher Na xher, naxher, na xher, naxher Xer'e de tesoura Toma toma sua cachorra na xerra é caz de tesoura Esprograma, emprega, 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 emprega Emprega, 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 emprega. Uso gino na satirex Caralho novinha! Embola se fina toda, da tropa todinha Caralho novinha, caralho novinha É bola se pina toda, manda a tropa todinha Elas beck, rebolão, trazendo um covardimento Jogando um corpo pra trás, jogando um corpo pra frente Quando o DJ solta o ponto, faz aquela tabaquecinha Brinca muito! Caralho novinha, caralho novinha É bola se pina toda, manda a tropa todinha Caralho novinha, caralho novinha É bola... E aí, meu mano, pelo topique Boa, chuchu, filha da puta Tá tegando, né? O DJ já tá 22, vai comenta perereca Tá tegando, né? É bola, é bola, é bola, empina E vem na pira que senta, rebola É bola, empina e vem na pira que senta, 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 senta Tá tegando, né? É bola, empina e vem na pira que senta, rebola É bola, empina e vem na pira que senta, 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 senta Se tá bem, você tá cheio Tá tegando, né? Ou você tão GG Você tá bem, você tá G Ou você tão GG Se você é na fogo é G É extra G, mas que se foda a porra toda Não quero comer Não quero saber de nada Que se foda a porra toda Se entra na roda, vai entrar na roda Que o velho, que o Vick vai cagar numa pirada Que se foda a porra doa, só te agrada Nem a torrida Vai entrar na roda, vai entrar na roda Vá parte de chassi